Oi amigos, tudo bem? Voltar, imagem, tele inicial, tele inicial 2 de 3 Hoje eu vou ensinar a você, faz para você estar acessando a tela de notificações usando o ShinePunch Vamos lá, vou abrir o painel de comandos Aumentar aqui para a minha faceta Tela de notificações, dois quicks, abriu Aí é só alegria 4 definido com nível atual de velocidade Painel de comandos, velocidade da voz Velocidade nível 3 3 definido com nível atual de velocidade 14, 11, 0 14, 11, 14, 11, 0 14, 11 Painel de comandos, velocidade da voz Deslize o dedo pela tela Em seguida, toque duas vezes quando localizar o item que deseja ativar Encontre o item desejado deslizando o dedo para a esquerda ou para a direita Enfim, a próxima coisa que eu vou ensinar a você é acessar os aplicativos recentes Conteúdo web Clima e tempo Canel de comandos Velocicampo Configuração Acessibilidade móvel Loja Info Som Pesquisa no YouTube Padrão Info da versão Marque de palavra Testo Configuração Acessibilidade móvel Com 5 Play Play Loja Acessibilidade móvel Aplicar Número Pes padrão Aplicativos recentes Aplicativos recentes Dois cliques Visão Visão geral É visão geral aqui Abriu Abre informações Descartar Configurar Imagem Dois cliques Abre informações Do app Descartar Calculadora Imagem Abre informações Do app Configura Abre informações Descartar Configurar Acessibilidade Imagem Pronto É assim que funciona Então é isso aí Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 1.400 Acessibilidade móvel